Qualé, galerinha do YouTube! Voltando aí, de novo, sempre voltando, né, com mais uma faca pra passar o caminhão, com esse caminhão aí toda vida passando aí na frente. Vou mostrar mais uma peça aqui, que eu terminei, que foi feita pro leilão lá do grupo do Tenda, tá, beleza? E, eu... mais uma BOE, vou dizer mais uma, por causa que eu tinha feito recentemente mais uma BOE com uma Siakus Viking, e, infelizmente, eu gravei o vídeo sem som, eu tinha desativado o microfone e eu esqueci de ativar. Então, eu vou ter que recuperar o vídeo e, de repente, fazer uma narração por cima pra não perder o vídeo. Mas tem mais um vídeo de BOE aí, que vai sair, de repente, em algum momento. Mas, por enquanto, eu vou mostrar essa aqui, que é a BOE que eu fiz pro leilão, beleza? Uma BOE aí com 11,2 polegadas de lâmina e a área de corte dela tem 27 centímetros. No ASUS 6160, que é o que eu mais trabalho, basicamente. Então, ela tem... Formato aí, meio... Não, se não, eu não desloia padrão, mas tem um formato de BOE, né? E a... falso fio. Falso fio vai até quase aqui atrás, mais ou menos, aqui. Não sei se dá pra ver. Ela tem uma guarda em S moldada aqui. Tipo uma moldurinha. Beleza? O cabo dela é em chifre de cervo, com espaçador em aço, micarta e couro. Pino de aço aí pra fixação. Ficou bem bonito a tonalidade. Tonalizado com permanganato de potássio. Beleza? E a... Não tem muito o que falar. Uma faca aí serve pra caça, serve pra churrasco também, né? Porque se caçar e quiser assar na hora, dá pra usar. Tranquilo. É uma faquinha meio... De campo aí também. Passar um pouquinho do corte dela aqui. Um cortezinho... Excelente. A geometria dela é full flat, o desbaste, com sutil convex, que ele mantém um pouco de massa aqui, pra deixar a lâmina um pouco mais resistente. Mas a geometria dela é bem fina, bem fina de corte mesmo. Corta muito bem. E ó... Com ela vai a bainha. Que é uma bainha em couro de búfalo. Impressionante. Toda trabalhada à mão, costurada, pintada. Um aplique imitação em couro de jacaré. Então esse aqui é o conjunto. Vai a leilão no dia da gravação, né? No dia que eu tô gravando vai a leilão hoje, né? Dia 4 de fevereiro. Só que eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, então... Paciência. Mas então tá aí a faca. Com uma baita de uma faca, bem bonita. Com a minha marca. Então é isso pra hoje. Valeu! Falou!